Exposite do Bandu E aí galera Hoje eu vou fazer Um exposite De um maldito cara Que se chama Bandu Isso mesmo Bandu Você está ouvindo isso Você agora Você vai levar um exposite de mim Eu nunca fiz exposite Você vai levar um exposite De mim Beleza E fala galera Eu sou o Luizel E estou aqui trazendo mais um vídeo polêmico Para vocês Não sei se todos vocês sabem Mas eu tinha um servidor no discord Que sofreu um ataque de um dos moderadores Que o nome dele Era Bandu Opa 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 Você já deu like no vídeo Bom galera só vim avisar aqui para deixar o like no vídeo E ativar a notificação para você ver tudo o que aconteceu Eu só cortei essa parte Porque na edição nenhum problema E vocês vão ver a parte Melhorzinho Tentamos resolver Tentamos achar um bom Mas conseguimos isso aqui Então vocês vão ver agora Tchau Não sei se vocês sabem Mas eu tinha um servidor no discord Que sofreu um ataque de um dos moderadores de lá O Bandu Ou para mais íntimos O Gob Então hoje eu vou trazer um dossiê completo Sobre as cagadas que o Bandu e seu irmão Junior Fizeram ao longo do tempo Algumas que sou testemunha E outras que ouvi falar E vim trazer provas Então bora lá para o vídeo Bom para contextualizar O Bandu ou Glob Era um membro do nosso servo Com 19 anos Entre aspas Ele faz parte de várias comunidades de animação Como de Alphabet Lore E Rússia em Alphabet Lore Disfarçando em outra conta Ele também tem uma conta no Scratch E no Roblox Seu irmão se chama Bandu Junior De acordo com o próprio Bandu Ele tem 8 anos Porém com os fatos mostrados nesse vídeo Você verá que ele provavelmente é o Bandu Disfarçando em outra conta Então ele também tem uma conta no Scratch E no Roblox Que ele cria jogos em formato roleplay Que são jogos onde você vira personagem Em sua maioria são de Alphabet Lore Ou Numer Blocks De normal eu falei tudo Agora vamos começar a sair da ponta do Iceberg Atum Roubo de modelos Bom nesse tópico Eu vou mostrar que o Bandu e o Bandu Junior Fizeram no passado E fazem até os dias de hoje Bom existe um jogo Que eu já trouxe aqui no canal Em lives inclusive Que se chama RP oficial de alfabeto russo Que é um jogo do Roblox Da série Russo em alfabeto lore Criada originalmente por Harry Oribar Humor E atualmente Comandada por F Onde você Pode Virar uma letra E explorar o mapa da série Descobrir segredos Se divertir E ver um drama imenso Na sua frente E ver também ADMs dos jogos Fazendo chão Com armas Motos Serras E espadas O Bandu roubava modelos desse jogo Diziam serem seus Como por exemplo Os modelos das letras principais Onde é o mesmo modelo Tudo igual Porém ele dizia ter feito eles Não só ele Como o Bandu Junior Também fazia isso Esse é um dos menores problemas Que Eles causaram até hoje Ato 2 Briga com THQ Nesse tópico Chamarei Grenny Uma pessoa que era bem próxima De Bandu e Bandu Junior Para explicar toda a situação Do caso Fala aí Grenny Tudo que você sabe Sobre o assunto Tá Minha parte da história Agora Bom O Bandu Sempre foi uma pessoa Com ego lá em cima Ou seja Sempre acha que tá certo Independente da opinião Da outra pessoa Ele não se desculpa Mesmo se ele fizer Alguma coisa errada Como você verá aqui Assim como o irmão dele Isso é coincidência Para você Bom Com esse pensamento na cabeça Ele causou uma briga Que se eu falasse tudo aqui O vídeo ia ser maior Que Senhor dos Anéis 3 40 horas de duração Então Aqui vai um breve resumindo O que o Bandu fez O Bandu Tava de saco cheio Da vida E veio criar um papo De que a THQ Um amigo meu Falou que Deus não existia Algo bobo e idiota Porque cada um Tem sua opinião religiosa Só que Isso fez todos do grupo A gente chegou A Raul Air Gang Que é Um grupo de Do Roblox Do Russo Alphabet E inclusive Foi disso feito Meses depois Vai ficar contra o THQ E sei lá E sei lá como Falar a verdade E Ele abandonar a conta Até que em junho Ele voltou mais forte Do que antes Encontra o Bandu E seu irmão Mas como eu nunca Me envolvi nessa briga No caso até Maio Eu continuei falando Com ambos os lados O THQ E com o Bandu É Já que não tinha nada A ver com isso Porque faz sentido Você parar de falar com uma pessoa Só por causa que ela fez Uma merda E isso nem foi uma merda Só que Isso aí foi até o fatídico dia O outro é Deus é piada É piada É piada É piada Realmente algo horrível Realmente é algo horrível O que ele fez com o THQ Porém o próximo tópico Prova que o irmão do Bandu É somente ele em outra conta Disfarçado Ato 3 Mentiras em volta De mais mentiras Agora eu vou contar Como desmascaramos o Bandu Junior Revelando ser o Bandu Bom Bom De começo O Bandu Junior Anima muito bem Para uma criança De apenas 8 aninhos de idade Provavelmente deve ser Uma pessoa de 11 E 12 anos Fingindo Olha De acordo com Um antigo amigo Do Bandu E Bandu Junior Disse que provou Que Bandu Junior Haveria colocado Um pênis Em uma letra Em mapa Foi mal galera Foi mal Nessa parte eu queria rir Não Não Nessa parte eu queria rir O Bandu Junior Haveria colocado Um pênis De uma letra De um mapa Uma criança De 8 anos Fazendo R34 No Roblox Que Agora vou pro Agora vamos passar Para o ato 4 O Bully Com o Bonnie Mr. Bonnie é um amigo meu Que já apareceu Em diversas lives No canal E era um ADM Do servidor meu Ele sofre De dois problemas Que prefiro Não citar aqui Para não explanar Um moleque Porém ele já sofreu Nas mãos De caramelo Cujo farei um vídeo Outro E claro O Bandu e o Bando Junior Colocou o Bonnie No canal de prisão Do servidor E ficava falando Que ele teria que comer Macarrão de bosta Ou nas palavras dele Um toletão E ficaria preso Com o Caramelo E o Matematos Outro cancelado Porém Bonnie não fez nada Para ficar na prisão Do meu servidor E o Granny Não estava online Na hora Então não deu tempo De intervir Porém uma atitude ruim De um ADM Verdade Ato 5 A invasão No dia 17 de maio De 2024 A virada Para o dia 18 O servidor foi invadido Para um bote Que postava link De conteúdo NS Conteúdo NSFW Not safe for worry Ficamos todos confusos Porém Fomos investigar Saulo descobriu Que deu permissão Para o bot Detectar tudo Foi o próprio Banu Com a ajuda De seu irmão Os dois saíram Do servidor O mais rápido possível Para não levantar Suspeitas Porém Foram pegos Na botija Não acredito Que falei isso Então tentamos Contar Porém Havíamos sido bloqueado Então conseguimos voltar E começar um tribunal Para ver se ele Era culpado Ou inocente Lucas e Dinkas Eram juízes E Granny Era o que estava Acusando o bandu No dia Como precisava Fazer live Na hora Não compareci Porém vi tudo Depois com o juiz Vou deixar o Granny Falar um pouco O que aconteceu Literalmente Eu mostrei As provas Do que tinha acontecido Tipo o bandu A print do bandu Adicionando o bot A print da mensagem Que o bot mandou Eu sendo bloqueado Pelo bandu Coisas do tipo E aí O bandu tinha falado Uma papinha Nada a ver Que ele tinha sido Hackeado Que um tal de Victor Que tinha uma conta No Roblox E no Discord Só que ele não Precisava mostrar Provas De que era a mesma pessoa Tinha hackeado Aí ele tinha A senha E postou isso Ele tinha Prova Suficiente Ele não tinha Prova suficiente Pra provar As acusações dele Então E no futuro Vão ser provadas Que são falsas Provavelmente E como ele não tinha nada Eu ganhei o tribunal E ele foi jogando No calabouço Do servidor No esgoto Ou até ele ser banido E voltar De novo Essa porra Toda vez Tudo resolvido Até que eu entrei No jogo do Bolinho Que é um ex-amigo Do bandu E sem problema nenhum Aí eu coloquei Os modelos Que o bandu dizia Que tinha feito Só que como a gente Viu no ato Ele roubou Todos esses modelos Só que ele Ficava implicando Que os modelos Eram dele Uma porra Assim Só que aí Ele Conseguiu Obrigar o Bolinho A banir Só que não queria Então eu encontrei Ele no Roblox E ele me explicou Toda situação Mesmo que o Bolinho Ainda era amigo dele Ele sabia Que o bandu Estava errado Até que no dia 12 do 7 de 2024 O dia que esse vídeo Estava sendo escrito aqui O bandu ficou putinho Por ter sido banido Do jogo E substituído Por ver Ele ficou putinho Porque ele foi banido Mas também Estava irritando o Bolinho Por causa que Ele ficava entrando E saindo Falando esse negócio Eu não estava na hora Mas ele me contou depois Esse negócio assim Aí o O Bolinho voltou A ser amigo do THQ E o bandu Deve estar planejando Algo diferente Dessa vez Que a gente não sabe O que é Só que no próximo ato Que foi escrito depois A gente vai ter Uma explicação Do que aconteceu Depois disso Depois disso aí Que aconteceu Ele postou Nas redes sociais Do Youtube dele Que nunca mais Ia ser amigo Do Bolinho Por causa que Ele ficava entrando E saindo do jogo dele E ele estava irritando Então o Bolinho Baniu Só que aí ele ficou puto E mandou nas redes sociais Dele pra Que nunca mais Ia ser amigo dele E que Ah Ia ficar dois anos Sem ser amigo dele Aí depois É No jogo do Do Bando Junior Colocaram uma sessão De traidores E tinha o Bolinho Jogado no calabouço Então a gente Tá bravo agora E a gente vai postar Esse que explode Pra acabar Com a imagem do Bando Conclusão Após tudo que vocês viram aqui Vocês conseguiram ver Que ele provavelmente Não vai mudar Não pretende mudar De vida Pra melhor Nada do tipo Só fica preso Na própria sombra Assim Recomendo você Abaixar O super ego Obscuro Que você E você tem E melhora tudo Como vocês viram No meu vídeo Sobre o caso Do Luciano e do Eduardo Achar que sempre Está certo Nem sempre significa Que você está certo Bom É isso família Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E é isso Até logo Vão se I am chef saltmaker I have been a naughty crook The recipe was in my book The recipe was overcooked I should not have let All of that power Go to my head Now I'll bake for good Now I'll bake my bread I have learned my lesson I have learned my lesson Well I have learned my lesson